Em cinco anos, o número de pessoas que buscaram atendimento para infecções sexualmente transmissíveis subiu no estado de Rondônia. Em época de festa popular, a preocupação redobra. Segundo o perfil epidemiológico traçado pela Coordenadoria Estadual de DST AIDS da Angevisa, de 2012 a 2016 houve um aumento no número de casos de sífilis no estado, com destaque para a sífilis congênita, quando a mãe passa para o bebê. Das 733 grávidas diagnosticadas, 301 crianças nasceram infectadas. Gilmarina Silva, Coordenadora de Junta Estadual de DST AIDS da Angevisa, Agência de Vigilância em Saúde, faz o alerta. Notificados de cinco anos, de 2012 a 2016, nós temos 1.543 casos notificados no sistema de notificação do SINAM. Representa um aumento por conta dos testes rápidos, a oferta do teste rápido. Hoje nós temos toda a rede básica do estado contemplada com os testes rápidos. A população procura realizar esses testes e com isso há um aumento do surgimento de novos casos. O teste rápido é a maneira eficaz de diagnosticar doenças que são quase invisíveis, como alguns casos de hepatite que podem ficar incubados por anos, antes de apresentar os primeiros sinais. Quem trabalha em contato com outras pessoas precisa ter cuidado a mais. É o caso de Soraya Alves. A manicure precisou colocar as vacinas em dia para iniciar o trabalho e aponta outros cuidados. Para mim, é manter o meu material sempre esterilizado, uma média na estufa de uma hora, uma hora e meia. E está sempre com as vacinas em dias, que seriam as vacinas de hepatite C, a titetânica e a de febre amarela. Na outra ponta, o cliente também precisa ter cuidados básicos e sempre que possível levar o seu material. Franciele Coimbra é esteticista. Para não correr o risco de infecção, ela dá dicas para se cuidar em todos os aspectos. Eu procuro sempre trazer os meus materiais, confio bastante na profissional, mas para evitar doenças, contaminação e recomendo que todos façam o mesmo, que tragam seus materiais. Contra as infecções sexualmente transmissíveis, a nova terminologia adotada pelo Ministério da Saúde, o uso de preservativo é o principal modo de evitar doenças. Cuidados básicos com material são sempre necessários, não apenas no salão, mas os materiais de manicure em casa. É sempre importante ter instrumentos de uso particular, como explica o cirurgião geral Fernando Máximo. As pessoas têm que tomar cuidado, porque as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, elas podem ser transmitidas pela relação sexual e algumas delas transmitidas por objetos pérforos cortantes, seringas compartilhadas, por alicates de salão. Então as pessoas têm que entender que quando vão ao salão, têm que levar o seu alicate próprio. Então as pessoas têm que levar o seu alicate próprio.